Olá meninas Olá meninos Hoje eu estou aqui com a minha mãe Para fazer mais um desafio E o desafio de hoje é Torta na cara Então, como é esse desafio? A maioria das pessoas conhecem E ele é assim Para quem não conhece Você vai fazer várias perguntas A gente fez seis perguntas Nós fizemos seis perguntas Então nós vamos perguntar para cada uma Ela vai perguntar uma para mim E eu vou perguntar uma para ela Se ela errar Eu vou fazer a pergunta para a Nicole Se ela errar, ela leva torta na cara E se eu perguntar para minha mãe E ela errar, ela vai levar uma tortada na cara E se ela acertar, não vai levar É assim pessoal Então pessoal, a gente vai pegar aqui os pratinhos Deixa eu pegar aqui E eu vou pegar o chantilly Então pessoal, ela foi ali Mas ela já volta Aguardem Eu vou pegar um pratinho para mim Outro pratinho para a Nicole Pega dois Dois é melhor? É É porque o pratinho pode quebrar Então eu acho que dois É, dois Então é melhor Ótimo Então pessoal, nós vamos fazer o pá ou ímpar Para ver quem começa primeiro Vai Pá Pá Ímpar Você é qual? O meu é ímpar Tá Dois Um dólar se Um dólar se Já Quatro Pá É pá E você começa É Qual foi o momento mais marcante da minha vida? O momento mais marcante da sua vida? Quando você nasceu Errou Errei E qual é o momento mais marcante da sua vida? Ai, eu vou levar a tortada Não acredito Quando Quando Eu fui No Aniversário da Ai Porque ela teve várias coisas Ai Mãe Tira o brinco Porque é melhor Vou tirar Ela vai tirar Ai Tem dó de mim Então não pode passar no cabelo, tá bom? Pode Dói Tem dó de mim Vou fechar Um Dois Três E Fechou Vai Até lá Ai 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 Pessoal Agora Agora é a minha vez Agora é a minha vez Minha vez Qual o nome do meu primeiro filho mais velho? Guilherme Acertou Não é isso É muito fácil Qual a comida Qual a minha comida preferida? Sua comida preferida? Feijão troféu Tudo Mas sabe que é errada? De novo Torta na cara Qual é a sua comida preferida? Lasanha e macarrão Ai Eu não sabia Nicole Eu pensei que fosse um tropeiro Ai Segunda tortada Ai Eu acho que a Nicole Você não vai levar nenhuma torta Que é a sua comida preferida? Ai Você é um bom né mãe? Agora eu vou te pegar Agora eu vou te pegar Que número é o caos? 35 Acertou Ai eu vou levar outro torta Qual é o meu lugar preferido? Mãe Esse daí você sabe né mãe? Seu lugar preferido? Assim como? Meu lugar preferido assim pelo mundo Vai Essa tá difícil Eu vou errar Mãe eu sempre te peço Pra gente ir lá Tô velho Nos Estados Unidos Errou Caldas novas mãe Caldas novas Você sabe que eu gosto de piscina Mãe Não gente Esse daí merece muito chantilly Muita torta na cara Porque elas Aí você vai acabar todo o chantilly Mas eu não tenho mais Ai pessoal Ela não sabe O meu lugar preferido Que vergonha Eu não sei nada da minha filha Que vergonha Eu não sei nada da minha filha Nicole você não vai levar Quantas perguntas você tem? Agora eu vou te pegar Você vai ver Eu vou te pegar Pessoal O que Não tá gastando chantilly A gente vai comer O que eu gosto de fazer todo dia Agora eu vou te pegar Agora eu peguei E pra loja? O que eu gosto de fazer todo dia E pra loja? Não É outra coisa Mais uma chance O que eu gosto de fazer todo dia Vídeos Errou Ok Eu gosto de trabalhar todos os dias Mas eu falei pra loja Mas você não falou trabalhar Ah mas Então Tota na cara Da Nicole Agora você vai ver Tá bom Tá bom Não vale colocar a mão na frente Agora você vai ver Torta na cara Viu? É bom Torta na cara Agora você vai ver Agora você Primeira torta na cara Qual é o dia do meu aniversário? Dia do seu aniversário? 14 de março De? Não O dia só Você perguntou Não perguntou Ataca Não Vai Você não perguntou O ano Você perguntou Qual o dia Então acertei 14 de março Agora é minha vez Eu vou te pegar De novo Eu vou te pegar Qual a minha fruta preferida? Eita Pera Errou 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 Torta na cara 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 Tá bom Eu vou ter pena de você Ah porque vai entrar dentro do nariz Eu também não gosto Torta na cara Não mas eu não vou deixar Pegar no seu nariz Torta na cara Gente falta apenas duas perguntas Para a gente acabar com o vídeo Agora você Olha só A minha situação Pessoal Agora eu vou te pegar Deixa eu ir lá Agora sim Vamos ver se você vai me pegar Vamos ver Qual é a coisa que eu mais gosto no meu quarto? Qual é a coisa que eu mais gosto? Sua televisão Errou E eu quero Meu travesseiro da Vila Ai que dor Agora sim Ai que dor Mais uma tortada Nicole eu levei quantas tortadas até agora? Foi Quatro? Primeira Segunda Ai quarta É E você Segunda Você levou duas Ai pouquinho Ai 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 Acabou Tchau, tchau, tchau.